Acabei esquecendo um detalhe, opa, acabei esquecendo um detalhe. Agora eu consegui pronunciar essa frase aí, que foi colocar os links nos projetos, né? A gente tem que adicionar esses links lá pra clicar e mover pra outras páginas. Não faz sentido, né, ficar numa página só. Não faz sentido nem um, tá ligado? Então o que a gente vai fazer é isso agora. Vamos voltar ali nos projetos e vamos ver se a gente já coloca esses links aí felizes. Não é tão difícil, ó. A gente tem aqui no chegar no nosso HTML aqui, na felicidade. E o que a gente vai fazer é envolver as nossas figures com a tag A. Então eu vou colocar uma tag A aqui, na felicidade. Vou excluir esse, colocar aqui. Deixa eu deixar indentado aqui na felicidade também, beleza? Só pra gente testar. E esse daqui vai pro projeto da Fire Labs. Então, HTPS, dois pontos, barra, barra, www.firelabs, que é o projeto que você tá, inclusive, me assistindo. Então aqui, ó, HTPS, Fire Labs e pronto. É isso. Vamos voltar ali, vamos ver se vai funcionar legal, ó. Aqui é o nosso projeto. Clicou, ó lá, já abriu legal. Opa, tem muito mais W do que deveria, né? Um só dois, não três, deixa eu voltar de novo. Clicou, ó lá, já funcionou legal. Já tá aqui no projeto da Fire Labs. Aí a gente tem a opção aí, se você precisar disso, de quando você clicar, abrindo uma nova aba, beleza? Dependendo da navegação que você tá fazendo, isso talvez seja interessante. Não é certeza que é interessante. Mas caso seja interessante, toma muito cuidado, não abusa disso. Ah, vou sempre deixar o usuário no meu site. O ideal é, a gente só usa esse negócio de abrir em outra aba quando a gente tá direcionando pra um site externo. Mas não dentro do nosso próprio site, beleza? Não faz nenhum sentido. Mas quando a gente tá mandando pra um site externo, a gente usa essa técnica. Vou mostrar pra você como é que você faz. Pra abrir uma nova aba, você vai adicionar uma tag, acho que é chamada target. E nela, você coloca aqui o valor de underline tag, não, perdão, atributo. Underline blank. Aí ele vai abrir uma nova aba, ó. Que interessante, ó. Clicou, aí abre uma nova aba e continua o seu portfólio, beleza? Aí é uma escolha de estratégia, não abusa muito disso. Beleza? Porque você fala... Ah, eu não vou cabotar o usuário do meu site. A gente vai ficar criando várias abas e aí fica muito difícil de navegar. Top. Então vamos adicionar nas outras demais aqui, a tag A, né? Agora eu vou fazer do jeito mais simples. Eu vou selecionar a tag figure aqui, ó. Vou dar um ctrl D. Aí eu tenho as duas tags que estão faltando, colocar a tag A. Vou usar o cursor do lado direito. O cursor pra cima. Vou dar um end aqui, ó. E vou dar um enter, beleza? Agora eu vou apertar. Vou criar a tag A. Vou selecionar o shift e dar um end. Ctrl X. Vou até o finalzinho ali, ó. End de novo. E dar um enter e um ctrl V. Aí já vou indentar aqui. Tá aqui com setinha pra cima. End de novo. Seleciona as duas, as três linhas e dá um tab. Voltamos pra tag A. E agora eu escrevo o HF. Tudo usando direcional. Escreve HF, HTTP, S2 pontos, aí ponto com. Provavelmente vai ter o ponto com. A gente põe o target aqui. Igual, underline blank pra abrir uma nova página. Pronto. É isso, basicamente. Esse aqui do portfólio vai pro próprio portfólio. Então deixa eu pegar o site do portfólio aqui. Já vou colocar aqui. Aí vai ficar fazendo aquela zoeira, né? Você clica, abre o próprio portfólio. Então nesse caso, eu nem quero que abra um novo. Vou tirar aqui o blank. É só pelo troll mesmo. E aqui a gente vai passar pra um projeto antigo, meu. Que eu não faço mais, ó. Colab. Que era uma plataforma de curso que eu não tô fazendo mais. Que eu vendia curso. Agora eu não vendo. Agora eu faço free, hein? Aproveita a oportunidade aí, ó. Não vendo mais educação. Esse é o meu objetivo de vida. Vamos ver se eu consigo, hein? Dependo de vocês pra eu conseguir isso, né? Continua apoiando meus cursos, que é top. Então clicou, trocou. Beleza? Clicou aqui. Trocou de novo. Legal. E clicou aqui. Aí trocou de novo. Tudo funcionando, né? Aí vai ficar carregando pro próprio lugar, né? Aí já era, ó. Eita, o que aconteceu aqui? Bugou. Ah, tá. Não é que bugou. Que sacanagem. Eu cliquei aqui. Aí o link não tá funcionando. Não tá, né? Eu não coloquei em... A gente não colocou em produção ainda, pai. Por isso que não funcionou. Agora fez sentido. Beleza. Então é isso. Agora a gente já colocou os links legais, né? Aí a gente acabou aprendendo esse underline blank que abre numa nova aba. Top. Valeu. Obrigadão. É isso que eu queria mostrar nesse vídeo. E bora pro próximo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí